Oi Pena, o grafite aqui. Este aqui é um mapa do Conselho de São Brás, que parece um canito pequeno. E então, cães vai ser o tema deste vídeo de hoje. Isto aqui é a Fonte Nova. Este é um sítio muito tranquilo, é um lavador mais moderno, como se pode dizer, de 1945, e era aqui que as pessoas vinham lavar as roupas. Vamos lá dar uma espetadela. Só que não está bem cuidado. Eu nunca vi este lavador aberto, portanto, ninguém pode lavar aqui a roupa. É só para o inglês ver. E aqui temos esta zona aqui, bonita para se sentar, mas as árvores ainda não têm folhas e não dá quase sombra nenhuma. Mais um bocado de grafite ali. É uma pena. Temos estes espaços bonitos e as pessoas estragam os espaços. Eu venho aqui ler e então vou descer aqui este grau e vou-me sentar mesmo ali, atrás daquela ave. Eu vim para um espaço muito tranquilo aqui, perto das piscinas de São Brás de Alpetão. É um espaço muito giro, como consigo ver aqui. E eu decidi vir aqui ler o meu livro. Tenho aqui o meu livro para ler. Mas há uma coisa aqui que incomoda. Não sei se estão a ouvir. Ah, pois. Cada vez que eu falo, parece que o cão ladra. É um problema aqui em Portugal. Cães que ladram muito. E parece que os vizinhos nem se preocupam. Os próprios donos parece que nem notam que o cão ladra muito. E parece que nem os incomoda. Mas pode ser muito chato e há muita gente que se queixa nas redes sociais por causa de cães a ladrarem de dia e de noite. E então, o que se pode fazer? É uma boa pergunta. Ir ao GNR normalmente não adianta nada. Queixar-se ao vizinho também pode não adiantar também. E então, se nós esperamos o tempo suficiente, parece que o cão deixa de ladrar. É apenas uma das coisas a viver em Portugal. Temos de aceitar o ruim com o bom. Temos de aceitar que as coisas aqui são diferentes do que no nosso país. E agora, como estão a ver, esse cão deixou de ler. Este cão... não, o cão nunca lê. Este cão deixou de ladrar e agora eu posso ler o meu livro. E é isso mesmo que eu vou fazer. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.